A Lomar não cansa de inovar e busca sempre se atualizar para trazer a melhor experiência para você. Por isso, hoje eu vou contar mais uma novidade, o Lomar Point. Seja bem-vindo ao vlog dessa semana! Hoje, eu estou no quilômetro 20 da Avenida das Cataratas, onde fica o Lomar Point, que é anexo aqui ao Hotel Câncer. Um chalézinho bem bonitinho, onde você pode retirar os seus vouchers e comprar os ingressos para todos os atrativos de fósforo. O Lomar Point visa trazer mais comodidade para os nossos convidados. Por isso, todos os nossos transportes que estiverem indo para as cataratas farão uma pausa aqui para você retirar o seu voucher, caso ainda não tenha retirado, e fazer a compra dos seus ingressos. Isso vai adiantar todo o processo e evitar as filas de compra de ingressos no próprio atrativo. Sem contar que com a gente você pode parcelar tudo em até 10 vezes. Olá, tudo bem? Bem-vinda! Olá, obrigada! Você precisa de ingressos? Sim, e também vim retirar meu voucher. Que bom! Vamos retirar! Vamos! Que são ingressos das cataratas. Com ele, você não pega a fila da bilheteria, somente a fila do ônibus. Então você adianta muito o seu tempo dentro das cataratas. Que ótimo! Sim! Precisa de mais alguma coisa? Eu acho que eu vou querer um ingresso também para o Parque das Aves. Parque das Aves? Ah, e um detalhe, por mais que seja o valor, nós parcelamos em até 10 vezes. Então, eu vou querer parcelar! Ah, então vamos comprar! Ah, e se você estiver com o carro próprio alugado, pode fazer uma paradinha por aqui para qualquer tipo de auxílio. E aí, gostou dessa novidade? Então dê uma passadinha por aqui e vem tomar um café com a gente. Até a próxima semana! E aí, vamos lá!